Não quer dizer que vai ser fácil, vai ter desafios, mas, bom, a gente tem bons exemplos de mulheres fazendo as coisas mais importantes por aí, quebrando recordes, então eu acredito sim que as mulheres podem ter tudo. Desde pequena, eu tinha bastante facilidade com ciências exatas, principalmente matemática, e, então, eu sinto que foi um caminho natural acabar trabalhando com um tema que, seja tão importante, assim, ciências exatas. Ah, eu acho que é muito interessante trabalhar numa empresa global, assim, a gente lida com um fluxo de dados absurdo, então é muito interessante você ver como cada coisa que a gente faz impacta os usuários da Uber. É, eu uso Uber, né, então é muito legal de ver as coisas acontecerem, assim. Eu gosto muito de criar coisas para as pessoas usarem, coisas que são úteis para as pessoas, para as vidas delas, impactar as pessoas. têm uma paixão em criar coisas novas, coisas que não existiam antes. Como cientista de dados na área de segurança da Uber, o nosso papel é entender quais são os tipos de comportamento que os nossos usuários podem ter. Uma das nossas preocupações é custo de banco de dados, por exemplo. Então, eu tô num projeto agora que ele visa diminuir esses custos através de ou identificar dados que a gente não precisa mais, ou como que a gente pode compactar esses dados de uma maneira interessante para salvar custos. É sempre essa cultura da muita autonomia, pode contar com eles para melhorar tecnicamente e até em termos de soft skills também, né, então o meu time virou muito próximo, assim, uns dos outros e a gente se ajuda muito no que precisar. Então, acho que para mim, o que combate o síndrome impostor é essa sensação de comunidade. Isso é uma coisa que constantemente eu paro para pensar e falo assim, nossa, parece que é uma coisa comum, né, hoje em dia para mim, já há cinco anos trabalhando aqui. Mas eu falo, caramba, tipo, cinco anos atrás isso não era uma realidade para mim. Então, eu sempre me surpreendo com a presença feminina, né, intensa nesses fóruns de tomada de decisão, né, nesses fóruns de liderança. Computação era originalmente uma carreira feminina, na verdade, então, antigamente as mulheres eram maioria nessa área, e daí com o passar do tempo acabou mudando, né, e agora é uma maioria claramente masculina. Mas a gente tem uns nomes muito grandes da computação, então, tipo, Brace Hopper, Ada Lovelace, então a gente está num movimento de retomada, sabe, da área, assim, cada vez mais eu vejo mais mulheres entrando na computação, né, então, por exemplo, o meu time, ele tinha pouquíssima as mulheres, chegou um momento que eu era a única mulher do meu time, e hoje em dia, a gente já tem cinco, então, é muito legal de ver esse crescimento, assim, é um grupo muito unido, assim, de mulheres, a gente se ajuda muito, e é muito bom ver esse movimento acontecendo. A gente vai crescer os nossos times não só de engenharia, mas também de produto, então, acho que cada vez mais a gente vai ver produtos globais da Uber sendo construídos aqui no Brasil, na América Latina, para todos os usuários do mundo. A Uber, para mim, é uma empresa para pessoas que gostam muito de ver o impacto diretamente nos usuários, então, seja você de um time de front-end ou de back-end, o que você for fazer vai acabar impactando o usuário final. Eu acho que por ser um produto que você provavelmente usa, né, muitas pessoas usam, que você conhece, é muito legal ver o que você faz aparecendo, sabe, no aplicativo, vendo as pessoas comentando sobre isso, seja uma coisa muito legal, então, uma feature nova que você ajudou a criar. Música